O encontro aconteceu no último sábado no auditório do Bloco T do Campus 1 da FURB e teve como um dos objetivos falar da Base Nacional Comum Curricular da região com representantes das Secretarias Municipais de Educação. Foi discutida também a proposta curricular de Santa Catarina para aproximar com a Base Nacional. Todas essas discussões estão sendo acompanhadas ativamente por professores da Universidade Regional de Blumenau. O diálogo encerrou a 14ª edição do Seminário Integrado das Licenciaturas que ocorreu durante toda a semana passada na FURB com o objetivo final de aperfeiçoar o processo de formação inicial e continuada de professores socializando as experiências pelos acadêmicos e docentes dos cursos de graduação e pós-graduação da FURB e também da comunidade externa. Legenda Adriana Zanotto